Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. É um jogo extremamente difícil, jogamos contra dois jovens muito promissores da modalidade, jovens que estão a iniciar o Paddle há mais ou menos um ano, e já estão com uma experiência de um jogo extremamente maduro, tivemos que nos empenhar e fazer de tudo para podermos ter ganho este jogo. Zidari, expectativas em torno da prova ainda? Como tudo, esperamos ter bons resultados, vamos dar o nosso melhor. Conhecemos muito bem os jogadores que estão em prova, os seus pontos fortes, as suas debilidades e tudo isso. Vamos usar as nossas armas, aquilo que nós sabemos, e dar o nosso melhor. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.